E aí E aí E aí chegando aqui ó a Cefex 9895 fazer teste vamos ver como é que vai ser o procedimento dela aí o andamento beleza mostrando pra vocês aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí a máquina terceirizada, essas máquinas ali todas já tem instalado, né? E agora essa veio pra teste e vai instalar também. Aí a gente tá aguardando, né? O pessoal vir fazer a instalação desse aparelho ali. Beleza, gente? E até então, por favor, com as máquinas a gente tá mesmo. Vai ter que esperar a mão um pouco, beleza? Mas vamos lá. Vamos ver aqui. Intimidade, três pacientes de rendimento. E aí, gente? Vamos lá. O Cleggen tá no tiro reto aqui, chegando até ali. Ele finaliza o tiro reto e começa por curva. Aí chega a parte dos terraços. Tá aqui, a gente vai orientar. Começando ali, falando ali por curva. E... Vamos lá. O pulho por curva é bem mais complicado, que vocês sabem, né? Muitos arremates, sendo que a corredeira aqui dá muito tempo, perde muito tempo. Mas vamos lá. Aí, gente. Esse tremendo de slot de 155 hectares. A gente vai precisar de curva vai enrolar bastante, né? Mas vamos lá. O que tem seco agora é só isso aqui, beleza? E aí, gente. É, galera. Agora é só encostando ali. Vamos lá. Encerrando o dia por aqui mesmo. Nossa. 12 hectares quase. Hora da tarde. Vamos encerrando aqui, beleza, gente? Hoje é só graças a Deus. É isso aí. Fique com Deus. Valeu e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.